Galera, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui ao Max. Estamos de volta com a série do Jurassic World Evolution 2, depois de um tempinho já. E, como vocês já perceberam, a gente não vai seguir. Na linha do tempo dos filmes, no reino ameaçado, onde seria o próximo, eu resolvi abandonar esse pedaço do modo campanha Teoria do Caos pelo simples fato de não ter causado tanto impacto como a série da campanha principal causou. A série voltada ao primeiro filme foi bem legal, bem recebida. A do segundo filme também, O Mundo Perdido, vocês gostaram bastante. Já a do Jurassic 3 foi meio que só para preencher mesmo, já não foi tão legal assim. E a do Mundo dos Dinossauros também foi muito legal. E pelo que eu vi, no reino ameaçado, seriam missões bem cansativas para vídeos. Então eu optei por não fazer a série desse momento, desse filme em si. Então a partir de agora a gente vai seguir só explorando cada pedaço, cada vídeo, avaliando as DLCs lançadas até aqui, dando uma conferida. Quem sabe a gente ainda tem até uma DLC da Teoria do Caos, a série, né? Vai saber, até então não temos. E até o Jurassic World Revolution 3 ser lançado, a gente vai conferindo o que o jogo tem até aqui. Dá para a gente fazer muita coisa. E vocês estão vendo aí ao fundo o meu último parque construído, voltado para essa série aqui. Coloquei no modo livre, está muito bom esse modo livre. Eu configurei para não ficar tão complicado da gente atingir as 5 estrelas e conseguir manter um parque bem armado. Um parque que os visitantes andem bastante e eu possa colocar a maioria, ou podemos dizer até todas as espécies, tá? Para você que está aqui, já aproveita o embalo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos conferir aqui. Está um painel bem legal de dinossauros, cara. Está um paddock maravilhoso, assim, de herbívoros. Eu já coloquei aqui alguns conhecidos de vocês. Alguns nem tanto assim, mas que são até famosinhos. E a gente vai soltar aqui a DLC de hoje, que é voltada aqui para algumas espécies interessantes, tá? É a DLC, acho que é a mais fraquinha, que foi a primeira, né? A menos conhecida. Mas a gente já tem o dinossauro voador. A gente pode trabalhar o aviário e a gente também tem um réptil marinho bem interessante, que é o cronossauro. Que eu vou deixar mais para o final do vídeo. Maravilha? Uma visão de cima aqui, a gente tem o nigerasauro. Também é uma novidade, eu nunca tinha colocado ele no parque. Dentre os pescoços longos, ele é o mais calmo. Pelo que eu pude ver aqui, o menos exigente, assim. É o mais preguiçoso também, né? Ele gosta bastante de dormir. Mas é ótimo. E a gente também tem aqui o amargasauro, que foi o primeiro, da divulgação desse jogo aqui, que foi o primeiro escolhido para aparecer nas mídias de divulgação. Então, nada mais justo do que ele aparecer nesse vídeo aqui também. Ele pode ser espinhudo assim, mas ele é bem mansinho também, tá? Dá para os visitantes passearem tranquilamente aí um passeio de carro. Essa é a visão de cima. O parque está com apenas três padroques, mas já é suficiente aí para atingir as cinco estrelas, já que dinheiro não é a nossa preocupação. A gente tem um padroque aqui de carro do Taurus também. Que é queridinho de todos os visitantes. E aqui eu sofro um pouco com isso. Tem alguns dinossauros que, como o genoma foi pesquisado com muita facilidade, eles ficam muito inteligentes. Então, eles acabam escapando com muita facilidade. Os sucuminos estão me dando bastante trabalho aqui de controle. Olha só. É isso aqui que eu gosto de evitar, né? Mas é meio impossível. É normal para um plaga. Olha o caos. Vai atropelando aqui. Nem devorando ele não está. Na descrição fala que eles são inteligentes. E eles gostam de escapar. Literalmente, eles gostam de fugir. E interagir com os visitantes. A interação deles é essa aqui, ó. Aí, aí. Pronto. Ok. A gente coloca de volta na jaula, mas ele deixou uma trilha aí atrás, ó. Desastre total. Daqui a pouco a gente deve perder a estrela. Maravilha. Então, está descendo aqui. Minimai. Acredito que é assim o primeiro Doom. O Minimai é um herbívoro encouraçado relativamente pequeno, do período Cretáceo da Austrália. O que diferencia esta espécie de outros membros da mesma família, são as placas horizontais que percorrem sua coluna vertebral. Por isso, ele também é chamado de Minimai para a vértebra. Esse Minimai aqui, ele é da família dos Anquilosauros. É da mesma linhagem. A diferença é que ele é menos territorial. Resumindo, ele é mais mansinho também. Então, esse basicamente está sendo o vídeo dos dinossauros mansos. Eu já estou colocando os outros aqui também. Eles não são tão exigentes em grupos, né? Se você colocar um grupo de dois, três, para eles já é suficiente. Já que tem alguns dinossauros que exigem mais, né? Principalmente os Anquilosauros. Mas, é um dinossauro interessante de ter. Eles causam, assim, uma coisa diferente no público, né? Uma novidade. As DLCs. Só que passa rápido. Logo, o público já se cansa deles. Não é uma novidade tão grande assim. Beleza, então. Coloquei bastante deles. Vamos ver. Olha só. Olha só. Já até liberou o Pteranodonte ali, ó. Em breve a gente coloca também. Não sei você, mas eu nunca vi uma coisa desse tipo. Observe o dessungarífero. Este pterossauro utilizava seus maxilares curvados como um tipo de pé de cabra para tirar conchas da lama e conseguir abri-las com seus dentes achatados. Muito útil, né? Não perca muito tempo olhando para as placas. Quando o assunto é o errosauro, o que vale a pena observar é sua cauda com espigões. O ideal é estar bem longe de uma sacudida dessa cauda. Já estava falando ali do errosauro. Enquanto a gente está aqui com esses pteros diferentes, né? Não vou nem tentar falar o nome dele. Bom, eles estão infelizes, eu imagino, né? Eu já coloquei aqui observadores. Eu não estou mostrando muito para a gente conferir direito os dinossauros de cada DLC. E, de acordo com todos os outros, eles devem gostar de bastante água e pedra. Olha lá, precisam de bastante água e pedra também. E a alimentação dele é um peixinho. Então vamos colocar aqui alguns peixes dos dois lados. Já é mais que suficiente para eles ficarem contentes. E aqui a gente tem os errosauros, que estão aqui já sentindo falta de fibra baixa. Bom, eles não são tão exigentes, né? A vantagem dessa DLC são mesmo... Ou melhor, especificamente, acredito eu, que seja o cronossauro. Esses aqui são só um suportezinho. Não são dinossauros que chamam a atenção, sabe? Mas aí você vê um cronossauro ali, brilhante, né? Amedrontador. Aí você busca. Até o próprio voador. Ele não causa tanto medo assim. E está aqui ele. É como se fosse uma versão arredondada, né? Discreta do estergoçauro. Ele é ainda menor do que o quentrossauro. É pequenininho mesmo. Então, é a DLC dos dinossauros mansinhos. Não tem como resumir de outro jeito. São pacíficos até demais, ó. Bom, eu estou aqui. A gente tem o itiosauro, o cronossauro e o plenziossauro. O cronossauro é o nosso objetivo. Ele é a atração. Eu posso mexer um pouco aqui na qualidade dele. Não vou colocar muito apetitoso. Para ele não me causar muitos problemas, né? Vida longa. Mais ou menos aqui. Está aqui a nossa lagoa. Um pouco feia, né? Mas dá para enxergar as atrações que tiverem ali. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Como é que eles estão? Estão bem comportados? Ih, está rápido, cara. Calma. Aí. Agora sim. O público consegue ver eles de pertinho, ó. Isso aqui eu achei interessante, ó. Eles pousam aqui nesses observadores e o público consegue ver eles de frente a frente. Isso aqui é bem legal. Acho que deve aumentar muito a satisfação desses visitantes chatos. Bem que ele podia ameaçar um pouco, né? Ir no vidro, assim. Dar um susto neles. Ok, então. Sem mais delongas, eu deixei os dois ali para a gente soltar. Quem sabe eles não tem uma discussãozinha, né? E vamos lá. De cronossauro. Relaxa, amigo. Relaxa. Você está em casa. Não se estressa, não. Bem, aqui temos o cronossauro. Um predador que já dominou os mares da Colômbia e da Austrália. Escutem só. Esse réptil marinho deve seu nome ao Titã Cronos. Um dos lendários governantes da era dourada da mitologia grega. Bem legal, né? Oh, louco. Que nada. Bom, eles gostam de peixinhos. E acaba que os dinossauros, os répteis marinhos, eles são mansos, tá? Eu percebi que eles não são agressivos. Vamos ver como é que esses tubarões pré-históricos saem aqui. É Ictiosauro. Quando os dinossauros governavam a terra, outros animais governavam os mares. Veja o Ictiosauro. Um exemplo perfeito do que eu estou falando. Eles têm uma grande barbatana dorsal muito parecida com as dos golfinhos. Ou melhor, dos tubarões. Lembra mais um tubarão mesmo. É, como o parque cresceu, já está sugerindo ali, eu vou ter que colocar um passeio de... Esqueci como é que é o nome, cara. Do metrô lá. De metrô. Para os visitantes poderem andar em todo o parque. E o cronossauro, ele... Eu não sei, ele não teria, não tem, né? Capacidade de peitar o mosassauro. O mosassauro continua sendo o monstro aqui dos mares, se a gente for colocar. Mas... Ele é um dinossauro... Não é um dinossauro, né? Um réptil marinho, enfim. Ele é bem mais territorial. Então, talvez os Ictiosauros sofram um pouco aqui. Eu vou colocá-los aqui. A gente vai ficando de olho, né? Até quando a gente entrar no próximo vídeo com uma próxima DLC. Eles devem estar aqui ainda. A gente vai avaliando aí os comportamentos diferenciados deles. Eu quase não mexi nisso ainda, tá? Mas depois a gente pode testar com mais precisão. O Ictiosauro fica em pânico quando passa perto dele. Mas eles não reagem. Eles não atacam. Então, por incrível que pareça, os cronossauros são mais mansos também. Acho que eles só estão respeitando o vídeo. E se controlando. Bom, pra fechar aqui, ó. Só tô soltando os pteronodontes. Dá um pouquinho de graça aqui nesse aviário. E ele é um clássico aí do Jurassic Park 3. Eu coloquei a aparência dele com o do filme Jurassic Park 3 também. Eu gostei desses animais, mas percebo que é uma linha muito tênue entre fascinação e medo. Os répteis pré-históricos voadores, como o arquetípico pteronodonte, me encantam desde que eu era criança. Mesmo assim, tem alguma coisa nessas criaturas que me faz agir com certa... Cautela, digamos. OU! OU! Tchau, tchau.